Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que nós possamos sempre estar juntos, procurando sempre encontrar uma parceria entre nós. Então gente, estou aqui hoje, eu disse a vocês que eu queria fazer alguma coisa colorida, então eu vou atingir as fibras, vou mostrar a vocês e vou dizer a vocês como é que vocês fazem o procedimento. Eu quero mandar um beijinho para... Rione Maria, Ivanilda Soares, Maria Rosineide, Márcia Amos, Clayfeita, Elizabeth Menezes, Anadélia, Ana Sapele, todos vocês, que vocês sempre me seguem, que vocês estejam sempre curtindo, compartilhando e se inscrevendo no meu canal. Valdirene Leite, Tânia Rodrigues, Rosângela, Rosiane, Lourdes Oliveira, Carminha Souza, Madalena Viana, Flor Lilás, Tânia Rodrigues. Eu quero mandar um beijo para todos os meus inscritos e inscritas que estão no meu canal. Então hoje eu quero mostrar para vocês, gente, está até molhadinho já, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho uma cidra, eu já molhei, elas estão molhadas, certo? Elas estão molhadas. E aqui nesse recipiente, eu vou, ó, ela está molhada, espremidinha, para que elas fiquem bem. Gente, essas fibras, elas são tingidas com anilina, mas é anilina que é dissolvida no álcool. Mas ela só é para dissolver mesmo. Olha, gente, eu uso essa daqui, ó. A anilina gaúcha, essa cor vermelha forte. Eu vou pegar aqui um pouco. Tirar que ela é uma tinta muito forte, ó, está vendo, ó. Ela é muito forte, eu vou colocar aqui nesse recipiente. Aí eu vou dissolver um pouco. Isso aqui é álcool de poxa, mas vocês podem, qualquer álcool que vocês tiverem em casa, vocês podem dissolver com ela. Olha, isso é só para dissolver a anilina, ó. Você bota um pouquinho do álcool aqui. Esse vermelho é o vermelho forte. Olha, vocês estão vendo que ele fica bem forte. E vocês, pronto, dissolveu toda a anilina. Vocês estão vendo que ela está toda dissolvida. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos complementar com água. Aqui tem água já. Eu deixo na cor que eu queira. Pronto. Isso aí vocês vão fazer. Aqui eu já molhei a fibra para que facilite para a tinta penetrar bem, ó. E nós vamos deixar ela aqui 24 horas. Eu só vou tirar essas fibras amanhã à tarde. E depois que a gente tira, a gente leva para a lavanderia. A gente lava bastante ela até que saia todo o resíduo. Aqui ela já está, ó, ficando colorida. Mas a gente não pode destirar ela assim. Vamos fazer, vamos trabalhar com elas coloridas. Fazer umas peças para vocês coloridas. Tem muita gente que não gosta. Só gosta da natureza. A natureza é maravilhosa, é fantástica. Mas tem gente que gosta do colorido, né? Então, vamos. Estou fazendo aqui com a mão, gente. Mas ela fica toda vermelha. Daqui a pouco, quando fica assim vermelha, a gente lava com álcool e ela sai. Pronto. Aqui está. Deixe sempre elas assim, que elas já vão colorindo, ó. Está vendo? Se eu quiser mais colorido um pouquinho, um verde mais, um vermelho mais forte, que é o que eu quero. Então, eu vou botar mais um pouco de vermelho no álcool. Tá aqui na tampinha do álcool. Tá aqui na tampinha do álcool. Dissolva aqui, ó. Quero que ela fique bem vermelhinha. Pronto. Eu quero esse vermelho forte. Então, a gente vai e deixa ele aqui penetrando. Então, vamos ver. Eu vou empurrar aqui com a... Olha como ele ficou bem mais vermelho. Tá vendo? Olha. Então, eu quero que vocês vejam. Agora, vai ficar aqui, ó. Ramazenado até amanhã. Ele tem que passar 24 horas aqui. Então, agora eu vou limpar minhas mãos. Vou empurrar aqui. Tirar o álcool. Vou pegar aqui. Olha como a mão fica, tá vendo? Eu tenho que limpar com álcool. Não vai ficar com as mãos fingidas também. Aqui já sai. Demora, viu? Mas sai. Posso fazer com luva, mas eu tô sem luva. Vou comprar amanhã. Amanhã eu vou na rua. E vou comprar. Pronto, gente. Aqui eu já fingi as vermelhas. Agora, eu quero o laranja. Eu vou fazer o laranja também. Deixa eu ver com esse daqui. O vermelho é forte, viu? Olha como pega. Parece sangue. Pronto. Aqui o vermelho. Agora, vamos para o laranja. O laranja, eu vou botar aqui um pouco. Pronto. Fiquei esse pouquinho. Agora, vamos dissolver o bichinho aqui com álcool. Para a gente colocar as fibras. Não precisa muito álcool. Só para dissolver. Quando você dissolve, esse é o laranja. Deixa eu dissolver ele bem dissolvido. Esse aqui se chama anilina gaúcha. Ela não é comestível, não é parecível. Ela só é dissolvida no álcool. Está vendo? Já está ficando a cor mais. Pronto. Aqui eu vou botar água. Balançar mais. Aqui eu já vou colocando. Essa aqui é a fibra, a capa. Certo? Que ela é aquilo mais grossa. Vou botar aqui ela dobradinha. Está molhada. Aqui é cida. Eu quero também laranja. Vou apurrar aqui. Está aqui mais. Para vocês verem. Agora eu vou completar com água. Vamos ver se o bichinho aqui é maior. Agora eu vou completar com água. E ela vai ficar aqui durante 24 horas. E ela está chuvoso. Então amanhã vocês verão como é que elas ficaram. Olha aqui. Ela está ficando amarelinha. Vocês vão ver. Amanhã ela vai estar bem pintadinha. É só amanhã que eu tiro daqui. Lavo. Bem lavada. Pronto, gente. Aqui vocês estão vendo. Aqui é o amarelo e laranja. Vocês só vão ver amanhã. Porque hoje vocês não dá para ver. Já está amarelo. Mas só posso tirar amanhã. Porque ela vai fingir toda. Então, vou currar mais aqui um pouquinho. Vou fazer essa amarelo aqui que é mais folgado para elas ficar bem. Siga. E aí e aí e aí e aí. E aí e aí. tá com água hoje tá vendo aqui ó laranja então gente amanhã amanhã eu tiro vou enxaguar tirar todo esse excesso dessa tinta e a gente vai ver vocês já estão vendo mas eu não posso tirar hoje porque senão ela não pega bem o pigmento laranja e vermelho então gente era isso que eu queria mostrar pra vocês que Deus abençoe curta compartilhe se inscreva no meu canal e um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser